Meus parabéns para a Mobilitec, vai completar mais um ano e não tenho razão de queixa. Até porque vocês têm uma palavra que eu me identifico. Me identifico porque fizeram a diferença em mim. Juntos fizemos a diferença, sim, a mim fizeram a diferença. Hoje eu tenho o meu dia a dia digno, digno da minha locomoção. Estar confortável, estar estável e poder me deslocar numa cadeira de roda em que vocês foram o mentor e eu só tenho a agradecer. A Mobilitec não queria deixar de passar essa data sem vos dar parabéns. Que continua a ser assim, essa equipa dinâmica, essa equipa que em prol da pessoa com mobilidade reduzida tudo fazem para que ela tenha as mínimas condições aceitáveis para o seu dia a dia. E conheço a Mobilitec há alguns anos e da Mobilitec só tenho que agradecer por tudo o que fizeram para com que hoje eu seja essa pessoa autônoma. A toda esta equipa da Mobilitec quero desejar os meus parabéns. Feliz aniversário e que tenha muitos, 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 mais muitos anos carregado de sucesso e determinação. Sempre em prol do vosso slogan que é Juntos fazemos a diferença. Obrigado, aquele abraço a todos e beijinho a todas. Obrigado, أي prazo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.